Primeiro, depois que o Paulo André veio e recuperou e deu uma continuidade de treinamentos, eu me manifestei com a direção e com vocês, nós não precisamos mais de zagueiro, porque quatro de grande qualidade. Qual é que foi a opção do Wallace? Porque sempre entrou pelo lado direito. Os dois trabalham dos dois lados, mas algum critério que tinha, o único que tem, é o Wallace pela direita e o Paulo pela esquerda. É uma tranquilidade para eles poderem jogar também, saiu o Chicão, entrou o Wallace, bem, da mesma forma. O Hélder veio do Paulista de Jundiaí, gente, e é o segundo jogo dele. O primeiro foi contra o Flamengo e o segundo contra a Fluminense. Vai dormir um dia antes, eu já passei, vai no primeiro, o segundo jogo importante da vida de vocês, como é que tu dorme. Teve a confiança, o grupo passou isso a confiança para fazer de novo um grande jogo. Tchau. Tchau.